Ou será que é uma húngara? Meu pai amado, olha o tamanho da húngara, eu sabia que era um peixe diferente, eu sabia, velho. É o tanque 1, meu amigo, tanque 1, que gigantesca, cara. Ela tava aqui, ó, só bebendo água, cara, só bebendo água. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque começamos mais um vídeo aqui no Recanto das Lagoas, no tanque 1. É, pra quem já conhece o pesqueiro há algum tempo, deve estar estranhando. Como assim tanque 1? Bom, tanque 1, o Renato, o pessoal aqui do pesqueiro teve um projeto bem legal pra ele e soltou muito peixe nesse tanque 1. Uma da, pra quem conhece o pesqueiro CPI, lá em Bragança, um dos caminhões de tamba do CPI que quando fechou o Renato comprou, veio pra esse tanque. Então tem tambas aqui do CPI, tem muito peixe de couro também e o forte agora, o projeto novo pra esse lago é carpa cabeçuda. Muita carpa cabeçuda que saiu no Lago 3, que o pessoal tá pegando no Lago 3 e tá saindo na rede pra controle de tilápia, veio tudo pra cá. Então tem carpa cabeçuda albina, que é laranjada, tem carpa cabeçuda pequena, média, gigante. Então tá ficando um lago, cara, sensacional pra pescaria de ultralight, de cevadeira, de carpa cabeçuda. E eu que não sou tonto nem nada já, vou pescar de ultralight, é uma modalidade que eu gosto e vamos ver o perrengue que a gente vai arrumar aqui. É um lago fundo, é um lago diferente. Agora conseguiu arremessar as duas varas porque tava puxando na caída e vamos ver que a gente consegue pegar de peixe e trazer um conteúdo legal pra vocês no tanque 1. Ó, aqui ó, falando com vocês, esticou a linha aqui. No tanque 1 do pesqueiro Recando Asagoso. Então não sai daí que vai começar uma matéria sensacional e com muito peixe, porque do jeito que tá puxando aqui, ah, vai dar bom, viu? Bora que bora. Aí ó, cara, não sei o que que é isso aqui, tô pra suspeitar que é uma carpa. O que que eu fiz? Fiz um esqueminha aí pra pescar cabeçuda na ultralight, cara, que eu andei aprendendo aí com o pessoal. Deixei, fiz um pelotão de massa com as citações, pessoal. E deixei uns, acho que um metro e meio pra baixo da água aqui. Não deixei a massa encostar no fundo. Aí a ponteira da vara ficou entortada pra baixo, né, assim ó, torta. Pra você ver a cabeçuda mamando a isca aqui, né. A hora que eu olhei a ponteira tava encaixotada dentro da água, velho. Então pode ser que tenha sido uma carpona que veio aqui comer essa massa, cara, porque movimentação tava. E essa aqui eu vou tirar da água, a outra, porque esse peixe aqui tá diferente. Cara, parece ser um peixe bem, bem grande, assim dizendo, hein. Vamos ver, hein. As surpresas do Lago Unho. O que nos espera, hein. Lago Unho aqui no pesqueiro Recando das Lagoas. Já começando com a ação de peixe incessante. Mas agora, meu amigo, vamos lá. Tirei outra vara da água. Vamos começar a brigar legal com esse peixe aqui agora. Ó. O que eu vou te dizer, meu amigo, aqui é peixe grande, viu. Aqui é peixe grande. Olha o que bebe água a ponteira dessa vara e puxa pra baixo. Cara, esse lago aqui tem uma profundidade bem alta aqui na beirada do tanque. O Renato diz que é na margem de dois metros já na beira aqui já. Então, cara, pensa. Tem peixe grande aqui, viu. Olha aí, pai, vai ter uma cevinha ali. O que tá subindo de peixe ali de pouquinho na ceva, cara. Vamos ver o que é. Eu tô suspeitando que é uma carpa húngara isso aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver. Passa a guarda, tapete, depois você traz aí. Cara, olha essa briga aqui. Que coisa insana, cara. Que coisa insana. Ó. Nossa, tá muito pesado, galera. Vocês não estão ligados como é que tá pesado isso aqui. Olha, eu não ganho nada com ela, cara. Nada de briga. O tapete de EVA também. Isso aqui é esse, né? Mas olha só quando ela puxa pra baixo. Meu Jesus amado, olha. Cara, que briga da hora, cara. Briga tensa. Coloquei um pelotão de quatro estações, cara. Se ela pegou é porque deve ser uma leitoa, bicho. Meu Deus do céu. Será que a gente já vai começar bem no Lagum? Será que a gente vai começar bem no Lagum? Com uma baita de uma carpa húngara? Vamos ver, né? Vamos ver porque promete, cara. Promete. Promete muito, velho. Muito. Vamos lá. Olha, eu vi só um vislume branco aqui, cara. Não consegui identificar o que que era. Cara, que lago legal. Já gostei pra caramba do Lagum. Que impressão boa que passou. E é um catfishzão, cara. É um catfish gigante. Meu Deus do céu. Eu acho que era uma húngara, cara. O tamanho do catfish que bateu pra vocês aqui. Ultralight, cara. É uma coisa, é uma mistura de curiosidade, de mistério. Cara, olha o tamanho do catfish, maluco. Por isso que tá puxando pra baixo desse jeito. Olha isso aqui. Nossa, que dinossauro, cara. Não, 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 não tira com essa água, você não vai cortar a linha. Só passa a hora que você vê o peixe. Olha que dinossauro, velho. Meu Deus do céu, entrou. Nossa senhora. Que dinossauro, velho. Bom, bora lá tirar o peixe e mostrar pra câmera. Aí, galera, que jeito de começar no tanque 1. Olha. Olha que... Nossa, tá difícil segurar ele aqui, cara. Olha que dinossauro. Cara, o tamanho desse catfish. Esse é o maior catfish que eu já peguei na vida, já. Record de catfish, hein. Olha aí, ó. Dá uma olhada no dinossauro que esse peixe não é, cara. Ó. Top demais. Isso aqui é um bagre americano. E olha, o tanque 1 com profundidade bem, bem bacana. Esse picho aqui briga na ultralight gostoso, hein, cara. Vocês viram aí, né? Tá na mão, ó. Tamanho do catfish. Bora pra água, que esse peixe me surpreendeu, hein. Bora usar esse dinossauro pra água. Ó. O tamanho desse bagrão, desse catfish. Bora pra água. Foi pra vida. Foi com saúde. E a gente, ó. Já começa com aquele gostinho de... De quero mais, né. Porque o cartão de visita do lago foi um baita de um catfish. E a gente vai pra mais. Bora que bora. Ó como que eu fiz pra pegar esse peixe. Coloquei uma bolotona de 4 estações. Aí o que eu faço? Eu solto ela na água aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Deixei e solta a linha aqui. Eu só soltei ela na água aqui, ó. E deixei afundar. Não arremessei. Não fiz nada. Só. Travei aqui, ó. E aí a ponteira fica dobrada dentro da água ali, como vocês estão vendo. E aí, meu amigo. Só deixa ali. Ficar de olho. A hora que eu olhei, ela tava mergulhada dentro da água, cara. Então. Os catfish e os peixes de coro estão por aqui, hein. Bora que bora. Aí, ó. Acabei de soltar o catfish. Esticadora na massa de fundo de novo. Ah, me soou com a Godzilla. O catfish gigante foi na 4 estações. Mas agora, ó. Esticou, mas esticou bonito aqui, velho. Essa aqui eu arremessei lá no meio do lago, lá. Pra fazer os testes e, ó. Bateu também, cara. Bateu também. Vamos ver o que que se trata isso aqui, né. Eita, que o peixe correu pra margem aqui. Ai, que peixe sem vergonha, cara. Doido pra fazer um fuzuê aqui. Não sei o que que é de novo, hein. Tá estranho, cara. Cada peixe que você pega nesse lago é uma briga diferente. Aí, fala se não é um ambiente diferenciado aqui, esse lago 1, cara. Olha a paisagem aqui, cara. Os coqueiros ali. Essa floresta. Veja comigo, cara. Se não é um baita de um lugar que te deixa à vontade naquele pique pra pescar, velho. E melhor, ó. Você vem no lago um pescar? É essa puta paisagem. E o restaurante aqui, ó. Do seu lado, cara. Tem parquinho pra criançada ali. Tem parquinho lá dentro. O restaurante. E, ó. Que paisagem, não. Que paisagem. Recando das Lagoas, cara. Guarda bem esse nome. Pesqueiro que eu queria muito vir. E, cara. Quando você chega aqui, é aquele tipo de lugar que você não acredita que tá aqui. É muito gostoso o pesqueiro. Cara, é muito gostoso. Você tá maluco? Um dia que amanheceu nublado, o pescador não quis vir muito pro pesqueiro, não, cara. Tá sossegadão. E vamos que vamos. Por enquanto, eu tô sozinho no lagoon. Ai. Ah. Não acredito. Era peixe bom, cara. Olha, cortou no chicote, cara. Ele bateu... Deve ter batido em algum peixe. Olha, levou girador, levou chicotinho, levou tudo. Putz, que tristeza. Mas tá bom, né? Vamos lá, armar de novo. Vamos ver, pessoal. Peguei mais um, hein, cara. Mais um nesse lagoon aqui que o ambiente é fora da curva, cara. Vocês viram aí, né? Eu mostrei agora de pouco. E vamos que vamos. Aqui, ó. Peixe puxa diferente aqui. É meio... Ó. 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 É isso que a gente gosta, cara. Pescaria de ultralight. Num baita de um cenário selvagem. Aqui, bonito, do pesqueiro recando as lagoas. É um novo projeto que se iniciou nesse lago aqui. E o que eu vou falar pra você, cara? Eu já curti demais. A gente começou a gravar matéria de manhã no 2. Já gravou bons peixes ali. E agora eu vim pro 1 aqui brincar um pouco. Cara, o que tá pegando de peixe, tá puxando de peixe nesse tanquinho aqui. É um absurdo. Já começamos com um dinossauro logo de cara, já. Pra não falar outra coisa do catfish gigante. E agora, ó. Mais um peixe aqui que eu não faço ideia do que seja. Vamos acompanhar comigo em primeira pessoa pra gente manter o mistério, hein? Bora lá. O que será que pegou agora, hein? Olha, olha. Olha a vara pra não beber água, cara. Beirada a fundo é muito maneiro você pescar porque o peixe ele puxa pra baixo, cara. É da hora demais isso aqui, ó. Ó. E vai. Ó, o peixe disparou de novo, pessoal. O peixe tava brigando aqui no barranco. Aquela hora que vocês viram. Fazendo a vara beber água. Aí eu parei. Um pouco a filmagem pra ganhar um pouco de tempo com ele. Ele disparou de novo. E agora voltou aqui pra perto. Cara, não sei o que que é. A briga tá totalmente estranha, cara. O peixe tava tomando linha até agora aqui. Agora tá fazendo esses rebolios. Será que é uma carpa cabeçuda, velho? Tem muita nesse lago aqui agora, hein? Ou será que é uma húngara? Meu pai amado! Olha o tamanho da húngara! Eu sabia que era um peixe diferente. Eu sabia, velho! É, o tanque U, meu amigo. O tanque U. Que gigantesca! Cara, ela tava aqui, ó. Só bebendo água, cara. Só bebendo água. Na massinha de banana dessa vez, cara. Só... Ó a ponteira! Ó a ponteira! Nossa senhora, velho! Que peixe é esse, cara? Que carpa é essa? Você tá ficando louco. Eu tava no suspense aqui. Falei, pô, será que é tamba? Será que... Fique, não é? Tava fazendo a vara beber água aqui no meu pé, cara. Aí ele disparou ali pro meio, voltou. E olha, meus amigos, o tamanho da carpa húngara aqui do lago 1 do Recanto das Lagos. Meu amigo, você tá maluco. Esse lago aqui, eu sabia que tinha umas carpas húngaras gigantes, cara. Ele tem a cara da carpa esse lago, não tem? Fala a verdade. Fala a verdade. Dá uma olhada nesse lago. Tem a cara da carpa, cara. Que gigante! Eu não acredito nisso, cara. Que gigantesca! É demais, cara. Eu tô inconformado. Eu tô numa fase boa de pegar carpa grande. E ó... Essa aqui, meu amigo, é big, big, viu? É GG. Nossa senhora, velho! Parece aquelas carpas de rio, ó! Nossa! Você tá doido, você tá doido, moleque! É, conheço o tanque 1 do Recanto das Lagos. Cara, conheço o tanque 1 do Recanto das Lagos. Você tá louco, velho. Que que é isso? Que carpa imensa, que carpa imensa, cara. Que tensão, que briga insana. Ela vai, ela puxa pra baixo, ela faz o show dela. É assim, coisa de louco mesmo, cara. Ó! Ó! Nossa! A mãe do céu! Nossa, a mãe do céu! Você tá doido, velho! Você tá doido, não? Vamos lá, eu vou focar aqui, cara, que eu quero tirar esse peixe d'água. Vamos que vamos, vamos que vamos. E olha aí. Que eu tô numa face boa de carpa grande. É verdade, hein? Ninguém pode negar. Você tá maluco, cara. Olha isso aqui. Sentadinho. Apanhei. Me melei inteiro. Mas olha aí. Eis. Uma carpa imensa, nativa. Porque essas cores aqui, ó. É de carpa nativa, hein? Nossa! Olha isso aqui. Nossa senhora! Olha aí! Você é louco, velho. Você é louco. É difícil segurar ela. Dá mais sentado que você não tem muita mobilidade aqui. Mas olha. Que carpa é essa, cara? Que carpa é essa? Tá na mão. Uma carpa aí pra seus 14, 15 quilos sossegados. Vamos colocar ela no passaguá e devolver pra água. Porque, ó. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Tanque 1. Estreado com um dinossauro de catfish e um dinossauro de carpa. Bora voltar lá pra água. Pessoal, eu me limpando da carpa, a vara vai pra água. Cara, eu tô aqui me limpando da carpa, tudo sujo. Com o meu paninho aqui que eu trouxe hoje, a paninha rosa. Trouxe aqui pra me limpar, hoje sem dar minha mão. Eu aqui, ó. Tudo sujo. A carpa cagou aqui no meu colo. Nossa, que sujeira. E essa aqui tava com a missua com Godzilla lá no meio do lago. Eu tirei a carpa, a vara chupa dentro da água. Eu falei, não é possível. Mais um peixe. É, meu amigo. A parte da tarde começou com tudo aqui no recanto, hein. Uma mega carpa húngara gigantesca. Gigantesca, cara. Olha. Cara, eu vou te dizer que coisa maravilhosa que tá essa pescaria no lagu. Olha. Vocês perdoam o barulho? O menino tá com a motoca aqui do recanto. E ela faz um pouco de barulho. Mas olha, só tem a agradecer, cara. Só tem a agradecer em momentos como esse, porque uma carpa húngara gigante daquela lá. E agora, logo em sequência, enquanto eu tô me limpando, outro peixe leva minha vara pra água e eu pego um peixe em seguida. Cara, é só agradecer pelas bênçãos aí. Eu perdi muito peixe na pescaria aqui desse lago hoje. Muito tamba cortando anzol. Vocês viram aí. Mas a gente sempre corre atrás, cara. O importante é a gente não desistir. A gente usa o recurso que tem. A gente vai do jeito que tem. Claro, com saúde, com cuidado, com calma. A gente alcança tudo que tem pra alcançar. E eu só tenho a agradecer esse momento, porque tá acontecendo coisas maravilhosas. E vamos pra mais, porque, ó. Lago 1 tá mostrando porque veio, hein. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Por favor. Esse eu vou pedir ajuda carpa. Eu tive que passar sozinho, porque meu pai foi almoçar. E eu almocei primeiro que ele, é claro, né. Então já garante meu peixe, já. Vamos ver o que que é agora. Porque depois da húngara gigante, cara. Eu tô até ofegante aqui. O peixe não deu nem tempo de eu descansar. E, ó, elástico salva a vara, tá? Se não fosse elástico, eu tinha perdido a vara. Então é importantíssimo na pescaria de ultralight, cara. Vamos que vamos. Mais um peixe pra pôr na linha aí, tá? E mais um peixe com briga estranha, tá? Mais um peixe que tá brigando diferente. Tá brigando fora do padrão. Vamos ver o que se trata esse peixe aqui. Porque a húngara já deu um up, assim, na matéria. Eu vou falar pra você. Foi um dinossauro de catfish. Depois uma húngara enorme. E agora, cara. Mais um peixe aí que... Pela levada que deu por tirar a vara do suporte, eu acho que é tambo. Acho que é redondo. Mas a gente nunca sabe, né. Vamos trabalhar com cautela aqui pertinho. Porque é um momento importante da briga com o peixe. Principalmente na ultralight aqui pertinho. Você não pode passar a vara do arco. Você tem que deixar o peixe levar a ponta dela pra dentro da água, assim mesmo. Porque se você deixar a vara reta, na ultralight pode ser fatal, cara. Mas tá aí, ó. Mais um peixe na ponta da linha. E, ó. Lago fundo, cara. Cara, tem essa característica de lago fundo. O peixe puxa pra baixo, cara. Não quer nem saber. E, ó. Falei pra vocês? Falei pra vocês que hoje... Não é de hoje que a maré tá ruim de perder peixe, cara. Mas só pela carpa gigante que a gente pegou, já tá valendo. Ó, pessoal. Agora eu tô com um pouco mais de fôlego pra falar, né? Cara, que loucura essa carpa. Eu, antes do almoço, eu perdi muito peixe, né? Antes do almoço eu perdi muito peixe. A gente almoçou. Voltei pra cá. Joguei na água. Peguei o peixe. Vocês viram que tava brigando aqui pertinho. A ponteira da vara mergulhando. Preocupado com o que que era. Deu mais um pique. Cara, eu não fazia ideia de que tinha umas carpas gigantes dessas. Renato comentou que tem mesmo. Umas imensas, tá? Que é um projeto novo que ele preparou pra esse lago. Que veio do Lago 3 pra cá. Então são carpas antigas mesmo. E que, cara. Coroou, assim, de uma forma inacreditável. Que delícia. Que coisa gostosa. Tá pegando um peixe desse na Ultralight. É realmente coisa de maluco, cara. Pra quem gosta de carpa. Pra quem sabe como que é pegar um peixe desse na Ultralight. É surreal, cara. Surreal. Só tem a agradecer mesmo. Usei a massa tradicional banana. Eu tava na Missouca Godzilla. Aí eu falei, deixa eu colocar uma banana. Vai que eu acho uma carpa. Porque tem muita carpa nesse lago aqui. Pelo que o Renato falou. E aí eu joguei, cara. Falei, vou fazer o teste aqui, né. Com a massa de banana. Ver se atrai uma carpona. Mal sabia eu que ia atrair a carpa, cara. A carpa. Meu Deus do céu. Que carpa gigante, cara. Coisa mais linda do mundo. E ó. Já tá beliscando de novo aqui já. Enquanto eu falo com vocês. Peixe tá a milhão nesse lagoon aqui. Então é pra vocês conhecerem. Não é uma pena que a gente tenha perdido o peixe logo na sequência da carpa. Que escapou aqui no pé. Mas pescaria faz parte, cara. Vocês viram que eu tô numa maré assim de perder peixe. Mas também é época do ano. O peixe tá meio manhoso nessa época. Tá comendo, tá pegando a isca, tá soltando. Então é bom. A gente vai achando melhor aos poucos. E é isso aí. Então bora continuar a pescaria. Porque tanque 1 do Recando das Lagoas tá dando show aqui no canal pra vocês. Então conheça esse lago aqui. Ó. Não vou parar o vídeo não que tá beliscando aqui. Vamos ver se eu fiz um ao vivo aqui. Já tá de novo. Ó. Ele vai, ele leva ali e ele solta. Ele leva e ele solta. Tá. Tá um pouco manhoso assim. Mas as puxadas tão bem... Bem al dente aí. Vou falar pra você. Você joga, não passa 1 minuto e já tá puxando. Isso que é legal nessa pescada. Ó. As duas. Ó. Já perdi mais um já na Missou com Godzilla. Bora pra mais e a gente pega mais peixe. Aí. Acabei de jogar, cara. Já pra Tome, hein. Tá encerrando aqui a pescaria no tanque 3, no tanque 1. Ah. Peixe não dá na direção, cara. Tô tentando tirar outra vara aqui, mas acho que não vai dar certo, não. Deixar aqui. Nossa, o peixe não dá na direção minha, cara. Me embaralhei inteirinho aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa quieto. Eu ia tirar outra. Vou deixar outra na água mesmo. Porque eu quero tirar peixe nesse lago, cara. Quero tirar peixe nesse lago. Porque eu tenho que voltar pro lago 2, né. Mas. Já deu pra vocês verem mais ou menos a amostra de peixe desse lago aqui, o que que é, né. E ó. Toma a linha, ô meninão. Toma a linha. Até nem saber. Peixe aqui é muito forte. Peixe aqui briga demais. Já expliquei pra vocês a questão do barranco. Do barranco do lago ser bem fundo. Então, tipo assim, é uma experiência que você vai guardar pra vida, cara. Então, venha nesse lago conhecer. Ele desenterrou dois dinossauros, duas lendas do lago. Um baita de um catfish, uma baita de uma carpa. E agora, ó. Tamo com esse peixe aqui que é uma incógnita, hein. Vamos ver o que que é. Não vai escapar isso aqui, velho. Se Deus quiser, vai sair. Deus quiser. Bora lá, pessoal. Mais um peixe chegando aí. Lago 1 foi, assim, incrível, cara. O desempenho desse lago aqui. O que esse lago apresentou pra gente. E brigar com os peixes aqui de fundo, ó. E é um redondo mesmo. Faltava ele na pescarinha, velho. Faltava um redondo na pescaria. Não, é outro catfish, cara. Outro catfish enorme, velho. Olha pra você ver que lago interessante, cara. Que lago cheio de surpresa. Caraca, velho. Olha, por essa eu não esperava, hein. Eu aqui esperando um pacuna aí pela cor. É outro catfish gigante. Que lago, hein. Que lago, hein. São peixes com a cara do lago, velho. Peixes com a cara do lago. Catfish gigante. Depois a carpa húngara gigante. E agora, meu amigo, mais um catfish, ó. Gigante. Olha isso aqui, o tamanho desses catfish. São pré-histórico mesmo, cara. São dinossauros esses catfish. Ó, que coisa linda, velho. Olha só no cantinho da boca. Esse tá na rede, filho. Tá na rede, ó. Mais um pra conta. Ó. Nossa. O tamanho desses catfish, cara. Olha isso aqui. Cara. Eu nunca tinha visto uns catfish desse tamanho, velho. Mais um dinossauro. Acho que é maior que o primeiro ainda, hein, cara. Só que a boca tá mais inteira. Ó, mais ó. Ó a barriga. Olha o que é de peixe, cara. Olha isso aqui. Catfish. Dinossauro do lago 1, do Recanto das Lagoas. Guarda bem esse lago, cara. Pra você que quer fazer uma pescaria de peixe diferente. De uns peixe ogro mesmo. Diferente. Ó. Tanque 1. Do Recanto das Lagoas. Fechou? Bora usar esse peixe. E se a gente pegar alguma coisa, a gente volta. Se não, também a gente volta a fazer o fechamento. Bora que bora. Aí, ó. Você recolhe pra mim depois a outra vara minha aqui, ó. Não, solta aí. Fica tranquilo. Olha aí, pessoal. Eu ali embaixo, vendo meu pai tirar um pacu do lago ali. Ele pegou um pacu no direitinho. Baita de um pacu no Lago 2. E aí, essa vara minha tava na água aqui. Eu só escutei o barulho. Proc, pra dentro da água. Eu olhei aqui. O elástico meu esticado. O elástico meu esticado. E peixe na pão da linha aqui. No Lago 1, cara. Recolhe essa aqui pra mim, ó. Que tá no chão aí, ó. Vamos ver o que que é, pessoal. Vamos ver. Tomara que seja um redondo. Só pra fechar com chave de ouro. Só. A variedade de peixe. Olha lá. É ele mesmo. É um pacuzão, cara. Pacuzão ainda. O pai vai vir me ajudar. Mas já chegou a hora dos redondos, hein. Quis nem saber, filho. Levou tudo pra água. Tava aqui na quatro estações, cara. Deixei aqui na quatro estações e fui lá ver ele tirar o pacu. Só pra dentro da água. Que legal, cara. Que legal. É o Recando das Aguas, cara. Lago 1. Estreado com sucesso. Esse novo projeto ficou legal. Eu acho que pelo vídeo você já consegue aprovar também. Muita, muita ação de peixe. Pena que eu perdi bastante. Mas os que a gente tirou, cara, foram lendas aí do lado, cara. A gente desenterrou uns peixes dinossauros, assim, dizendo, né. Dois catfish gigantes e uma carpa húngara, cara. Que vai ficar pra história também. Pela coloração, pelo tamanho, pela briga. Foi tudo demais, cara. E agora? Vamos ver se a gente consegue tirar o redondo, né, cara. Que é quem faltava nessa matéria aqui. Porque foi suto muito redondo. Muito peixe do CPI lá de Bragança veio pra esse lago. Então tem peixes, assim, muito fortes mesmo. E vamos torcer, né, pessoal. Usou uma pequena linha fina. Você sabe que é pra redondo. Mas vamos lá. Vamos lá torcer porque, se Deus quiser, vai sair mais um peixe pra gente aí. Mas, ó, Projeto Lagu 1. Um sucesso, hein. Um baita de um pacu, cara. Um baita de um pacu. Ó, o pai pegou um pacu no Lago 2. Eu peguei um pacu aqui em cima. E assim a gente vai... Assim a gente vai conseguindo fechar essa matéria com chave de ouro, hein, velho. Ai, 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 ai. Olha como ele vai pra baixo, cara. Como ele dá a cabeçada. O bicho é voraz pra brigar mesmo, cara. E em questão de explosão e rapidez, ele ganha do tamba, né. É o pacu legítimo, né. Não tem jeito. Ele é um peixe extremamente forte. Quando pega um lago de água boa, igual aqui no recanto, a parada fica séria. E olha como que vai pra dentro da água. E é como eu disse naquela hora. Briga com o peixe contra a light perda beirada. É assim. Olha o tamanho do pacu, moleque. Foi pra balaio. Olha aí, pessoal. O tamanho desse pacu. Eu disse pra vocês, né. É um lago que é basicamente aí pré-histórico, cara. Porque, ó. O tamanho desse pacu. Isso aqui é um pacu legítimo, cara. Original. Olha que a coloração é um pouco mais acinzentada. A boca amarelada. O rabo também puxado pro amarelo. Isso aqui é realmente um pacu aí selvagem. Olha, tá até difícil segurar ele. Porque ele é muito gordo, cara. Um dos maiores pacus legítimos que eu já peguei, hein. E, ó. Esconde o pescador. Esconde. Ó. Que coisa mais linda. Então, bora mandar pra água. Pra fazer o encerramento dessa matéria. Incrível. Aqui no lago 1, hein. Bora que bora, ó. Ó um extra aqui do tanquinho, hein. Pra finalizar. O pai pegou um tambão. Frouxa a linha, frouxa a linha. Na antena. Dá uma olhada. Aí, ó. Esse é o tanquinho, cara. Conheça o tanquinho do Recanto das Agostas. Eu falei pra vocês que esse tanque aqui é insano, né, cara. Olha. Tamba lindo. Explodiu na antena. Subiu uma barbaridade na ceva. E, ó. Um dos peixes que eu queria mostrar desse lado. O pai resolveu o problema pra mim. Ele que tá podendo pescar de antena. Mandou. Falei pra ele, ó. Joga a anteninha. Ó a cabeçinha que lá. Essa eu vou usar pra pirarara. Eu vou até pegar aqui, já. Falei pra ele. Coloque a antena. Essa pequenininha que vai dar resultado. Colocou. Pegou, cara. Não teve jeito. Levanta o tambão aqui, ó. Levanta ele que você tira mais fácil, ó. Isso. Aqui, ó. A cabeça aqui abaixo. Isso. Ó. Segura ele aí. Aí, ó. Ó. É veazinho, ó. De oito milímetros. Fim sangue abacaxi vermelha. Olha a lomba. Tem peixe grande no tanque 1 do pesqueiro em Casasagostas. E também. Cuidado, cuidado com o cimento aí. Aí, ó. Tá escorregou? Quebrada é funda? Top demais, cara. Esse foi a pescaria de hoje aqui no tanque 1. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês que ficaram até aí. Acompanharam tudo. Carpa gigante. Catfish gigante. Pacu gigante. E agora um baita de um tamba na antena. Que ele pegou nesse fim de tarde. Esse é o tanque 1. Espero que vocês possam vir aqui. E ter essa opção logo na cara do restaurante. Pra vocês se divertirem em pegar um tamba lindo desse. Fechou? Tamo junto. E até a próxima.